Em cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades, o governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, assinaram nesta terça-feira, 22 de março, um convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura da Serra, para a implantação de uma unidade da farmácia Cidadã Estadual naquele município. A farmácia vai funcionar no espaço Pró-Cidadão, no bairro Portal de Jacaraípe, e vai beneficiar mais de 600 mil usuários de nove municípios capixabas. Um governo que começou há dois meses e meio e que tem duas grandes prioridades. E essa farmácia atende às duas prioridades. Primeiro, atender as pessoas mais necessitadas, aos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Uma outra prioridade nossa, que é levar ao desenvolvimento. E quando a gente fala em desenvolvimento, não é desenvolvimento econômico, não. Porque na hora que você traz para cá, a gente facilita a vida também dos municípios que estão aqui mais próximos da Serra. A população desses municípios, eles tinham de atravessar toda a Grande Vitória e ir lá no Creme Metropolitano, em Cariacica, para buscar os seus medicamentos. Então, além da humanização, a distribuição desses medicamentos, o acesso a esses medicamentos vai ficar muito mais perto onde o paciente é atendido, onde o paciente reside. A farmácia Cidadã ampliu acesso da população aos medicamentos do SUS de alta complexidade, garantindo o uso racional e descentralizando a gestão da assistência farmacêutica. O Espírito Santo foi o segundo estado do país a formular uma política pública que permite acesso a 185 medicamentos considerados de alto custo. Agora, o desafio é fazer com que o programa tenha ações continuadas para garantir mais acesso e qualidade de vida a todos os capixabas e uma melhoria constante na oferta de serviços da saúde pública. A sétima farmácia Cidadã do Espírito Santo representa muito para a população porque nós estamos descentralizando o atendimento da farmácia Cidadã. A sétima farmácia Cidadã do Espírito Santo representa muito para a população